Está próximo de ser concluída a investigação na creche de Votoporanga, onde um bebê de apenas 11 meses teria sido dopado com clonazepam. Cinco funcionárias da creche, inclusive a diretora, foram afastadas até que termine o processo de investigação. As funcionárias, inclusive a diretora da creche municipal, Walter Perez, em Votoporanga, vão ficar afastadas até a conclusão da investigação, que deve terminar em 30 dias. O afastamento foi publicado no Diário Oficial do município, depois de denúncias que crianças estariam sendo dopadas dentro da unidade. A prefeitura da cidade abriu uma sindicância para investigar essas denúncias de que educadoras da instituição estariam dando clonazepam para os alunos. O afastamento foi devido à gravidade do caso e às denúncias colhidas até agora. De acordo com a advogada das mães, está cada vez mais próxima a conclusão do caso, tanto do inquérito policial quanto da sindicância aberta pelo município e Ministério Público. Agora vai haver a conclusão dessa sindicância, para realmente averiguar qual delas foram culpadas, se foram todas elas, e eventualmente a abertura de um processo administrativo, que é o que a gente espera para uma exoneração. O caso foi descoberto no final de abril, quando exames feitos em uma dessas crianças detectaram a substância clonazepam. Kelly foi a primeira mãe a fazer a denúncia, depois que o filho dela, de apenas 11 meses, em outubro do ano passado, foi encaminhado para o hospital da cidade praticamente desacordado. Ela fez a denúncia e outras mães também desconfiaram que o mesmo estaria acontecendo com os filhos delas. O caso chegou ao Ministério Público e agora as mães aguardam finalmente que a justiça seja feita. Estou sentindo uma paz no meu coração, acredito que agora as coisas vão se resolver, é o primeiro passo, esse afastamento, e aquele sentimento de que a justiça vai começar a ser feita. Primeiramente eu acredito em Deus e depois aqui na justiça da terra. Acredito que este caso vai ser resolvido da melhor forma possível e acredito que tem provas o suficiente para descobrir quem fez isso. Por meio de nota, a Procuradoria-Geral do município disse que continua acompanhando os inquéritos policiais e civis também, colaborando para a Polícia e Ministério Público, prestando as informações necessárias. A Secretaria Municipal da Educação adotou todas as medidas necessárias para a continuidade do atendimento na unidade de ensino e continua à disposição de pais e alunos para esclarecimentos de dúvidas e atendimentos. A Secretaria reafirma o compromisso com a educação e destaca que vai continuar trabalhando para a melhoria da qualidade do ensino, sempre com foco no aluno.